Júlio de Veracruz, Rio Grande do Sul. Sérgio Martins, corrigedor de Mato Grosso do Sul. Quero agradecer ao Marcelo pelo aniversário hoje. Parabéns. É hoje, né? É hoje. Parabéns, Marcelo. Parabéns. Parabéns você aí também pelo seu trabalho aí. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Já estou soltando. 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 Dr. Já estou soltando. 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 Eu quero agradecer. Já estou soltando. 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 Eu gostaria. Já estou soltando. 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 sempre juntos. Já estou soltando. Já estou soltando. E vamos construir. Já estou soltando. 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 Já estou soltando.